Bom, amigos do canal Turismo Maringá Região, nós estamos dando um rolê à noite aqui em Maringá, aqui na região do antigo aeroporto Alguns vídeos meio que de noite também, é um tour aqui para o Maringá Maringá Região Maringá Região Vamos por aqui nos bairros aqui O giro já não sai Cadê a iluminação da cidade? Cadê o condomínio? Se não vai embora direito? Se não vai parar na catedral? Se não vai parar na catedral? Qual é o caminho mais perto de ir embora? O caminho é reto Vamos pelo contorno Não pelo contorno, mas pela cidade Quebrando aqui Aqui no Brasil Vamos sair na Brasília Esses lugares que eu não tinha visto não Só tem os toques Só nada Tchau 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 Tchau